Passar por uma demissão não é um processo fácil, tanto para o funcionário quanto para o gestor. E o assunto é relevante. Atualmente no Brasil, estima-se que 13,1% da população esteja desempregada. Pensando nisso, o Grupo de Pesquisa, Estratégia e Decisão da UFPR decidiu explorar esse tema. O resultado é o livro Preciso Demitir e agora? Reflexões baseadas em experiências de demissão. A gente começou no Grupo de Pesquisa estudando a temática da demissão. A gente ainda vivia uma consequência grande daquele período da crise de 2008, o aumento do desemprego. Depois a gente teve aqui no Brasil algumas situações de corte de custos, de desinvestimento e corte de pessoal. Então a temática da demissão e do desemprego é uma temática social, que está sempre em pauta, os índices de emprego e desemprego. Então essa curiosidade acabou nos trazendo a ideia de estudar o tema da demissão. O ciclo de pesquisa abordando a demissão durou cerca de três anos, que além do livro, resultou em artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso dentro da UFPR. Durante o estudo, os pesquisadores observaram que os gestores não costumavam ser o enfoque das produções ligadas ao tema. E a gente não percebia ou não identificou estudos ou muitos estudos com esse olhar para o gestor. Então o quanto esse gestor também sofre nesse processo de demitir, o quanto é difícil para ele essa decisão, mas é algo que faz parte do seu dia a dia, faz parte das atividades de um gestor. Rodrigo é um gestor que lida com as demissões no cotidiano. Para ele, durante o processo de uma demissão, é importante que o funcionário receba um parecer das suas atividades. E o mais importante é saber fazer uma boa demissão, dar um feedback para o trabalhador, para que no futuro trabalho que ele venha a ter, ele tenha até condições de poder, numa entrevista, poder informar o futuro empregador dos reais motivos que ocorreram, porque provavelmente aquela empresa venha até tirar algumas dúvidas e entrar em contato com esses gestores. A justificativa da demissão também é essencial para que o demitido compreenda a razão da rescisão contratual. O que pode ser, ou com esses motivos de demissão, a parte, pelo parte da empresa? Parte financeira, uma má seleção, né? Ou algumas questões comportamentais. Mais de 90% das demissões ocorrem por comportamento e não pela parte técnica. Então, você contrata um colaborador pela parte técnica e demite por comportamento. A demissão traz consequências para o funcionário, gestor e empresa envolvida. O grupo de pesquisa da UFR acaba por mostrar que o processo tem várias percepções a serem exploradas. A gente pode perceber o quanto essa decisão é complexa e, certamente, todo mundo pode refletir sobre como foi estar nesse processo, seja de um lado ou do outro, né? Porque a gente também tem pesquisadores que são gestores. Então, a gente pode refletir e ampliar um pouquinho esse olhar que a gente tem para a demissão. Então, a gente pode refletir e ampliar um pouco esse olhar que a gente tem para a demissão.